E aí pessoal, aqui quem fala é a Jessica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez aí trazendo a continuação desse jogo E pra terminar aí o vídeo aí, trouxe um convidado inútil aqui no canal Seja presente o convidado E aí pessoal, aqui quem falou é o aqui666 E estamos aqui, de volta, e dessa vez eu acho que pra terminar o jogo, né amor? Sim, pra terminar, êêêêêêê E a galera vibra Eita Liga não, é zoeira Liga não Então no último episódio Paramos o home 700 700, bora continuar Eu descobri uma coisa Que eu fiquei muito triste Nesse jogo E depois eu conto pra vocês Eu não posso falar Pra eles é coisa incrível Tá, pode dar spoiler Vai falar Galera É isso que ele falou O jogo é infinito Não tem muita coisa pra falar O jogo é infinito E é isso Fiquei muito decepcionado Com esse jogo Porque ele é infinito Porque depois Do home mil Você não consegue mais salvar Agora entendi o porquê Sobreviver a mil portas Sobreviver a mil portas É o xixi bug É o xixi bug É foda Não, eu não sei Que lugar é esse Não sei se é o nosso cenário Vamos aqui no banheiro Que eu estou apertado Tipo, o xixi bug Tipo, o jogo é do rostador Que tem que ir no banheiro Frequentemente Nossa, que nojo Gente, que nojo Olha isso aqui As pessoas não deram nem descarga Que que é isso Esse é a parte Aterrorizante do jogo As pessoas não deram nem descarga Cara Ó, a pessoa menstruou aqui A pessoa menstruou no jogo Tem uma chave aqui no banheiro Não sei porquê Menstruação Caraca, hein Só menstruou profundamente Caramba, velho E alguém está no banheiro Que está continuando menstruando É, alguém está no banheiro Não é possível, velho Faz o que acontece Todo mundo Todo mundo? Você também menstruou? Não Falei todo mês Eita, chega Também está muito zoeiro, hein Eu não É só para o finalzinho do vídeo Ó, vamos aqui Isso aqui é o que? Que que é isso? É uns presentinhos É uns presentinhos Não dá para pegar os presentinhos É, esse aqui é a saída Ah, ok Vamos entrar aqui Vamos pegar a outra chave Eu não sei porquê pegar a chave Sendo que esse jogo é infinito É só para dar um drama nesse jogo Não é possível O drama final Né? Então, como vocês puderam ver aí no meu penúltimo vídeo O meu sofrimento Se alguém perguntar se eu melhorei Eu melhorei para caramba Bom, peguei uma chave e vou embora Bom, estamos aqui de volta Bom, eu acho que isso é um açougue Mas é meio estranho esse açougue Tipo, vem de hambúrguer E... O que é isso? O hambúrguer E o que mais? Tomate Batata frita Os bagulhos Então, isso aqui não é um açougue comum Bom, minha estratégia é o seguinte Porque depois eu peguei a chave do banheiro Peguei a chave dos brinquedos Beleza Aí aqui eu tenho que vir aqui pegar a última chave No entanto, vai vir o cara da carne O açougueiro É, o açougueiro E eu vou ter que arrumar a estratégia Então, a estratégia é o seguinte Sai daqui correndo Vim para esse lado aqui Porque como eu vim daqui Eu acho É, eu vim daqui Eu tenho certeza Eu vim daqui Eu acho É, porque aqui não dá para andar Eu tenho que pegar outra chave Então, daqui não dá para pegar Então, é para lá mesmo Eu vou sair daqui correndo Antes que o cara me pegue É, ok Então, olha, começou o drama Já começou o drama Já começou o drama filha da puta Não Que coisa maravilhosa, né? O fogão não tem nem boca Legal Boca de tráfico Ok Eu ainda fico tentando sentar Pera aí Vamos ver se eu consigo sentar Porra Não consigo sentar Que saco 100% Aí, legal Vamos lá Vamos continuar aqui Então, o negócio é o seguinte Chegou aqui na parte da carne Eu acho É Tem um ônibus passando na minha rua Que é uma tristeza Então, a chave é essa É a última chave Ok? É Vamos arrumar uma estratégia aqui Assim 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 Ok Falou de novo Assim Assim Espero que a carne não me trave É por isso que eles colocaram Essas carnes aqui Porque porra Vai Vou começar rapidinho Agora Amor Posso te fazer uma pergunta? Eu É Friboi? Eu não sei Não sei se é Friboi Mas tem um cheiro de podre Ah, então é Friboi Mas o Friboi não tem cheiro de podre Ele é espeludo pra fazer comercial Que é o Tony Ramos Você acha que não vai ter cheiro ruim o negócio? Não Mas tipo A Friboi A carne da Friboi é gostosa Só que o único problema É que o hambúrguer É com muito sal Cara, muito sal no hambúrguer Isso não é legal Então bora Vamos pegar a chave e sair correndo Quem quer ver o moço pessoalmente? Você quer ver o moço pessoalmente? Não Não? Não um pouquinho? Mas eu vou dar um spoiler de como é o monstro Então o monstro tem chifre Ele é corno Ele é corno A mulher dele traiu ele essa semana E aí ele tá puto comigo Porque fui eu que descobri Então... Vai Descobriu o que ele é corno? É... Descobri que a mulher dele traiu ele com outro bicho lá E o bicho... Ele tá puto comigo Aí eu tenho que pegar a chave pra sair daqui Então tem um negócio tremendo Vai, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, já me pegou, já me pegou Sai, sai correndo É nó, Jessica Vamo pro outro lado Corre Corre, Jessiquinha Deu meu coração Eu lembrei daquela música do Momô nas Assassinas agora Momô nas Assassinas Que isso é... Aquela parte lá que ele fala Ela é a vaca e eu sou o touro Não lembra? Nossa... Olha lá O monstro pessoalmente Quem queria ver aí Já pegou Ele é mais rápido do que minha mãe Esse monstro aqui Eita porra Não sei porque Quando vê esse monstro As portas tudo some Nossa, tem medo dele Só pode Olha o outro especial dele Meu Deus Vamo lá Uou Mostrei o monstro pra vocês Em poucos minutos Mas eu mostrei Mas eu mostrei Tá longe Bom, eu creio que ele foi embora né Porque... O som mudou então O tamanho do certo Vamos ver aqui os moncinhos Vamos ver aqui os moncinhos Vamos lá O primeiro moncinho foi esse O segundo O terceiro Bom, esse ai eu não vi Tão louco de moto passando na rua Bom, esse aqui eu já passei o medo do caralho E o cara da carne Ok Tá tudo certinho Tá tudo certinho Tá tudo certinho Então bora Bora continuar aqui Olha o cara Olha o cara... Ah... Andé, 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 andé Quica, 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 quica E lembra do pica-pau É pica, pica... Ah, sei lá Mano... Mano tem as cadeias e não tem nem um presidiário Caramba en... Caramba en... Posso também querer que... Quem tiver... O Aéris? Não... É... Aéris e a Dilma Hum... Interessante Vamos pensar nisso na próxima atualização Vou fazer isso ao vivo galera, pra vocês verem a dificuldade que é Opa Achei aqui muita concentração Achei a porta Que legal, achei a porta Como ele falou no ultimo vídeo, então aquele lá foi o único monstro mais terrível Eu tive que ver ele de frente, então foi o único que me deu mais pânico O resto foi tudo suado Fiquei muito decepcionada porque não dá pra zerar esse jogo Mas eu dei pra gente zerar, por causa que ele gera um mapa Ele usa um sistema de Infinity Dungeon Bom, cheguei aqui Pra gerar sempre uma dungeon aleatória E é infinito Que parte que mais fode no jogo é essa? Bom, eu realmente não tinha o seu presente Então... Um... Chegamos aqui né Vamos ser setenta e cinquenta Setecentos e cinquenta Setecentos e cinquenta Que aqui Aqui Jéssica não mente não Jéssica é Fala a verdade Alô? Olá, como vai você? Oi, alô, como vai? Olá, vai bem, ele foi à escola hoje Ok Agora eu não posso andar correndo Porque ela não tirou esse poder de mim Então vou ter que andar devagar Aí daqui em diante De setecentos e cinquenta Não dá pra salvar Então vou mostrar pra vocês aí Que eu consigo chegar a mil Que é o que o jogo mostra O resto é só feio da putagem do jogo mesmo Por causa que o jogo é infinito É, o jogo é infinito Não dá pra zerar Então tá... Tá Freud o negócio Agora eu entendo essa... Esses quadros aqui Essas pessoas não conseguindo sair daqui Como eu também não consigo sair daqui Que o jogo é infinito É... Não creio nisso Vamos Aquele momento aí Que a pessoa fala Ah, vai, é mesmo? Meu, porque tem essas cadeias E só tem uma... Uma cadeira e uma cabeça de alguém Sei lá A pessoa resolveu esperar sentado E não deu muito certo Saca? Né? Esqueceu daqui Vai esperar sentado Aí o pessoal Ok! É pra esperar e não saiu Nossa, que da hora Ah, voltou Agora eu posso sair um pouco correndo Não tem nada pra fazer aqui Então eu preciso deixar ir correndo Dá até pra ir de boa Mostrar as coisas que tem aqui Ai galera Ai galera Vou mostrar pra vocês um pouquinho do laboratório Então... E ai meu irmão Acho que é um cérebro Provavelmente Caraca É um... Agora eu posso mostrar pra vocês livremente As coisas que tem no jogo Porque... Acabou Não tem mais nada Não tem mais nada Eu posso mostrar livremente Ai os monstros Eles voltam tudo de novo Volta alguns monstros Alguns monstros voltam Outros não Olha o que eu faço com isso aqui Olha Vou pegar isso aqui Pronto Agora eu acho que o machado Era a única coisa que tava faltando Ah Depois do machado Tem muita coisa Podia colocar umas arminhas Alguma coisa pra tirar Sei lá Bom Acho que é basicamente isso então É basicamente o jogo É basicamente o jogo É basicamente o jogo Termino no home 750 Porque... Caída pra salvar Porque depois ai não tem como se salvar Vai ficar girando 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 Não consegue sair daqui nunca E... Então mas eu vou chegar lá A 1000 pra mostrar pra galera Que eu consegui sair daqui Mais ou menos Bom Na verdade você não conseguiu sair daí Você ainda tá presa Mas... É É Mas fazer o que né Essa é a vida Hum Olha lá O barulho de outro monstro É E sabe que esse outro monstro o que é? Ele é... Aquele bicho de chifre... Eu acho que é o... Não, não, não Chifre Não é o chifrodo? Não, não É outro Um que fica com a tela embaçada Na embaçada O bicho que se acha o Slender É Que fica Fazendo aquelas brincadeirinhas sem graça Elas brincadeirinhas filha da puta Elas brincadeirinhas de ficar cheia na tela É E tipo Meu Ai Para com isso Que bosta Você fica mostrando Meu Eu nunca Eu tive que sair daqui Socorro Fica aqueles negócio vermelhos balançando assim Aquele monstro lá da puta que fica me trollando Eu odeio monstro desse estilo Esse monstro desse estilo ai é meio... Que ai É bem estranha essa porra É um... É um... É um ser transgênico Saca Né Bichinho vai baitou É uma...? É um cara que fica sangrando É estranho É um bicho que sangra Polas paredes É triste esse negócio é um beijo que fica sem grana pelas paredes vamos quem tiver sugestões ai para jogos bacanas ai para a jessiquinha estar jogando ai para vocês deixa aqui nos comentários, facilita muito se vocês tiverem jogos bacanas para sugerir para a gente que ele fica só a gente escolhendo vocês não imaginam a gente escolhendo a gente analisa o jogo e joga para vocês aqui no canal a gente já está chegando a 3k então estou muito feliz estou feliz pra caralho então é isso galera porque a gente chegar a 3k já é uma vitória pra caralho pra gente vamos indo vamos indo já mostrei o laboratório aqui não tem muita coisa para mostrar ah velho sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa e essas mesmas coisas eu já mostrei nos vídeos é ai que eu não entendo então para que eu peguei aquela chave para que eu peguei aquela maldita chave e para focar no cu do bicho girar é só pode né porque meu eu pensei que ele achava para eu sair daqui mas não é já para eu sair achava para eu ficar aqui acho que a felicidade amor o bicho me amou porra da vida é não deixa o bicho te amar assim amor o bicho não quer que eu saia daqui você pode acabar agamando eu assim com cuidado eu acho que foi isso que aconteceu por isso que ele me deixa sair daqui aparece monstro eu quero mostrar você agora tipo eu quero mostrar a vossa fila putagem agora só de raiva tá eu vou jogar esse joguinho aqui vou mostrar para vocês que eu sou boa nesse joguinho pera meu deus consegui consegui esse joguinho de carro já joguei esse outro também já joguei esse outro também já joguei eita isso é sono rapá carai é galera a gente fica quase quase 3 horas da manhã mesmo que conversando ai do que a gente vai colocar de novo no canal e o que não vai é é por isso que a gente tá com sono mas a gente sempre tá aqui pra gravar pra vocês mesmo com dificuldade é nóis na parada sim e ainda tá convertendo meu vídeo então não percam o vídeo de portal 2 segundo vídeo da série tá muito épico e eu não vou dar spoiler mas eu acho que alguém tava com saudade de mim ali no jogo e resolveu e resolveu voltar pra ferrar minha vida espero que esse seja o único spoiler que eu dei ai e espero que gostem eu não estava com saudade de vocês eu amor eu no jogo quem quem era o personagem do portal 1 que era a única desgraça que falava comigo e que eu odiava menina acima da agredos é ela voltou ela voltou ai que bonito sorrinho ela voltou pra mim e ela ela tá muito ruim ela sempre foi ruim né não mas você tem que ver as frases sarcásticas que ela faz a minha pessoa eu me senti gravemente ofendida denuncia ela 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 tá muito feliz da puta sério ela tá brava comigo denuncia sarcena falei que nem dá pra denunciar ela por causa que eu ainda tô preso não tem nem celular pra me ligar falar alô polícia tá me sequestrando aqui não é difícil aquele primeiro episódio que você fez ai muito massa eu gostei pra caramba apenas que meu som tava zoado pra caramba porque o meu querido headset ele teve um ataque cardíaco ele ele está sobre sobre influência de analgésicos caramba mas ele ainda tá vivo ele tá ele tá tipo meio pé na cova mas tipo nada que um novo não resolva é o novo vai substituir o velho é eu acho que eu sou o outro que mais gasta até agora é verdade eu tive sete headsets um pior que o outro tipo esse é meu primeiro headset que eu que eu ganhei meu e tá que tá velho esse daqui já é o terceiro do mesmo tipo o resto tipo ou chiava ou microfone estragava ou um lado só funcionava é tipo uma maravilha tipo é na minha mão as coisas duram pra caramba mas em chai né menos celular celular é celular é na minha mão é meio estranho tipo dura nem uma semana tipo esse que eu comprei tá durando mais porque que eu deixo ele sempre na caixinha não não ai filho da puta eu vou te mostrar calma tá com medo quer que eu mostre você vem vem mostrei você de novo pro ninguém eu mostrei o bicho de novo agora eu posso zoar galera com o jogo porque não tem nada mais pra fazer eu posso zoar quanto eu quiser tem nada mais vem nenhum bicho não não tá tudo paz amor já morre aqui não 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 Bom, estamos chegando Você está em qual? Home 884 Estamos chegando E o capitão ainda está correndo atrás de você? Está não, está suado aqui, musiquinha Normal, nada acontece Está tão suave aqui que estou me sentindo em casa Deixa eu ver Venha mais monstros aqui que eu quero mostrar a vocês Aqui para a galera, por gentileza Mas vem em fila, tá? Espera, calma Espera Achei a porta ao vivo aí para vocês Viu, é difícil Eu treinei para caramba Para achar essa porta Não tem nada aqui Não tem nada aqui, gente Como assim? Não compra móveis mais na Marabraz? Isso não é? Não Acho que o cara poderia comprar móveis, né? Tem um castelo desse tamanho e não compra móveis Não Não Que cara Você já está lutando de quarto que tem essa bagaça Você já pensou o dinheiro que ele ia gastar em imobiliais tudo? É, a Marabraz fica nem feliz Eles ficam nem felizes Meu O cara ia perder mais dinheiro que o Eric Batista, você é louco Dá um sorrisinho para a câmera Eu? Monstro, dá um sorrisinho para a câmera, eu não sei onde eu estou indo É um monstro, mano Não Sou tímido Monstro tímido Eu quero que ele se mostre para a galera Que tire uma selfie comigo Tira uma selfie Agora eu tenho o poder de posso zoar com esse monstro Porque O terror já passou O terror está aí Não Não O terror bionic? Não Não, não está não Qual é o terror bionic? Nenhum dos dois Ok Tá bom Tá de boa Sensa é zoeira Aí você acende? Não Meu É sério Tira uma selfie, cara Comigo Estou correndo de você porque você não é Ficando a porta Pera, deixa eu tirar uma selfie Deixa eu ver se você vem Vem pra cá, vem pra cá Cara, estou esperando Ah Tipo, eu estou esperando o bicho que pede vir e tal Ele não vem Ele é tímido, acho Provavelmente Estamos chegando galera Mais um pouquinho Vou chegar na mil E mostrar pra vocês O cara não quis tirar uma selfie comigo esse monstro Mas não tem problema não Tem outros que querem tirar a selfie Eu quero tirar a selfie com esses monstros aqui A selfie com os monstros Não, os monstros querem tirar a selfie com esses monstros aqui A selfie com os monstros Ah, já se que ia perder todo o mês, aqui tinha os bichos, então. Né? Fiquei corajosa agora, só porque tu no final. Né? Agora se vir aquele monstro lá de novo, que eu vi pessoalmente, assim, cara a cara no escuro, é eu. É, você achou que falava isso. Não, eu ia falar isso pra ele, ele sai correndo. Mano, eu podia ter colocado mais alguns joguinhos aqui pra jogar, porque não tem nada aqui, mas então... Ela só vai fazer o que? Ele tá querendo jogar GTA 5 aí dentro, então ele tá querendo demais, né? Podia ter uma pipoquinha, um filmezinho, pô, o negócio é grande, cara. Não, o negócio é grande pra caramba, aí você tem que ir no shopping, um bar, um quarto aconchegante, puxar um ronco. Aí você acorda o monstro abraçado com você brincando de travesseiro. É foda. Então galera, esse monstro que passou, eu não vou mostrar ele, pois, eu já mostrei no outro vídeo. Já que é aquele monstro estranho, filha da puta. Tá atrás de você? É, ele tá atrás de mim, eu não lembro. Ele quer, ficou, fugiu minha cabeça. Você quer te encochar? É, eu vou te encochar. Eu não quero ser encochado pelo monstro, não. Caraca, meu. Eu acho que acham que a vida de youtuber é fácil, sabe que é muito, muito, muito difícil. Eu tô, é, eu gravei esse vídeo às 10 da manhã. Comecei a editar às 11. E terminei às 11 e pouco, assim, de editar e comecei a converter. Já é 13 horas e ele tá em 56% de conversão. Tá? Foda. Vídeo youtuber não é fácil não, galera. Não, não é nada fácil. Às vezes a gente tem bastante difícil. Acho que uns 24 minutos de vídeo. A gente tenta trazer o melhor aí pro canal aí. Não importa o horário. Ah. Tipo, às vezes a gente fica se matando pra fazer o conteúdo. Vocês dão um dislike. Meu. Tenta fazer uma questãozinha aí. É difícil trazer conteúdo. E às vezes a gente tem que comprar os jogos. Ou seja, a gente gasta o nosso bolso pra entreter vocês. Então, tipo, eu acho que um like, pelo menos, é mais que merecido. Se a gente se esforça tanto. A gente vai dormir tarde, galera. A gente não tá reclamando, assim. Tipo... A gente não tá reclamando, assim, do nosso trabalho. Mas é difícil trazer o conteúdo. Então, o máximo de apoio que vocês puderem dar aí é ótimo. A gente agradece o máximo aí possível. Trazendo sempre o conteúdo novo pra vocês. Então, sugestões deixem aí nos comentários. Se vocês não gostam do vídeo de dislike, por favor, coloque aí o porquê. Por que sempre o dislike tem alguma coisa pra melhorar no vídeo? Por exemplo, algumas pessoas, que são até alguns amigos meus e outras pessoas que só estão divulgando, postam o vídeo e mandam pra mim. E eu vou lá e assisto pra ajudar. Então, eu dou lá e se tiver ruim, eu falo no que a pessoa tem que melhorar e avalio o vídeo conforme eu gostar ou não. Por exemplo, não mande vídeo pra mim com funk no vídeo. É dislike meu na certa. É foda. É, porque é foda, né? Você vai ver um vídeo e você sai do vídeo vesgo. É foda demais o que é do sertanejo. Nada é contra você, Gustavo Lima. É Gustavo Lima? Não, Lão Santana. Lão Santana, Gustavo Lima. É tudo alguma coisa, é tudo sertanejo. É tudo sertanejo universitário. Galera, a gente não manja de sertanejo, nem de funk, nem de nada. Só gosta de rock mesmo. Não, esse aqui é dos rock, velho. Se eles perguntarem alguma coisa sobre rock, a gente responde. Agora, vai perguntar de funk, de sertanejo, se a gente gosta, a resposta é não. Aí, tipo, chega aí e fazer as 50 perguntas para entrar em Metal Land. Aí, tipo, a gente se fode nessa também. Tipo, tinha uma pergunta lá, qual era a sétima música do, acho que era do álbum do, do Puckin' Heads, alguma coisa assim. Tipo, meu, eu nem curto essa banda muito. Tipo, eu nem ouço essa banda frequentemente. Eu não tenho CD, como que eu vou saber qual é a sétima música do CD tal, da banda tal, meu? É, desvagulha. Eu acho que só três pessoas passaram no teste. E uma delas é o Ozzy. É, mas tipo assim, galera, a gente tem umas músicas específicas. A gente não curte todos os rock também. A gente tem umas músicas específicas que a gente gosta e curte mais. Ah, tipo esse de cima. Rato de porão. Rato de porão é especialista. É, o meu. Esse eu amo. E a gente só vê vídeos, eu no caso, só vejo vídeos se for de gamers. Se não for de gamers, eu não vejo. Eu até vejo gameplays e vlogs, mas, tipo, se tiver aquela zoeira de colocar funk ou, tipo, colocar muita edição e não souber editar, que nem um exemplo que eu já tinha visto, o cara colocou, tipo, ele tava jogando, acho que, ponte em black, alguma coisa assim. E aí, ele matou o cara da forma mais ridícula possível. Ele jogou a granada e ficou com a faca na mão. O cara explodiu e voou na direção dele e ele pegou com a faca. E aí, tipo, ele colocou o Smoke River Day do Chroma, sem fazer o efeito do Chroma. Ficou, tipo, um bagulho verde, assim, na tela. O Smoke dançando. E, tipo, meu. Sabe fazer o Chroma ou não sabe, velho? Então, galera, eu vou parando por aqui, né? Como vocês podem ver. Eu chego em qual o número? É, como vocês podem ver aí, chegamos a mil e sete. E não tem fim. E não tem fim. Volta tudo de novo, os monstros voltam. Só a única coisa que... Não, volta o nosso tempo investido nisso. É, também. E vamos ficar por aqui o vídeo. Eu só promulguei um pouco mais, só pra mostrar pra vocês que esse jogo não tem fim. Claro, não volta aquela parte de terror, da parte lá no escuro. Isso não aparece mais. Só aparece um monte de portas. Você vai entrando nas portas. É infinito essa bosta. Fiquei decepcionada por causa disso. A Jéssica tinha me mostrado um print esses dias que ela chegou até o quarto 2000 e alguma coisa. Meu, quarto pra caralho. Meu, se eu tivesse uma casa grande dessa, velho... Eu vendia e comprava o Brasil, saca? Cara, eu... Meu, a casa sustenta acho que todos os sem terra do planeta e ainda sobe uns 3 quartos vaga pra fazer banheiro. E o bagulho tá foda, velho. Não dá nem pra fazer puxadinho mais do que lá pra fora. Né, então. Eu fiquei decepcionada por causa disso. Eu pensei que ia dar pra zerar. Só que não dá. Infelizmente, eu testei ele pra ver até onde eu ia, como o Okino falou. E deu dois mil e tantos cacetadas lá. De portas. E aí ela enjoou. Eu enjoei. Aí eu falei, vou gravar esse último vídeo pra mostrar pra galera, né? Pra não ficar, tipo... Ela não se despediu, não terminou o episódio e tal. Tô aqui terminando o episódio. O próximo vídeo vai ter novos jogos diferentes que a Jéssica vai estar trazendo. Eu já tenho esses jogos já aqui no meu PC. Alguns eu comprei, outros é grátis. Mas se vocês tiverem algum jogo que queira que eu jogue, que a Jéssica joga esse tipo de jogo aqui que é legal pra caramba, eu vou analisar o jogo, vou ver se é bacana e trago pro canal. Aí depende de vocês, né? Eu trago o jogo. Depende de vocês querem que eu traga outro tipo de jogo. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e é isso. Quer se despedir? Então é isso. Então vamos se despedir. Meu vídeo ainda tá convertendo. Então é isso. O Okinha falou. O Okinha vazou e fui. Não se esquece de baixar a extensão se você não tem ainda. E passar nos nossos parceiros. E é isso. E fui. O Okinha. O Okinha.